Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, domingo, dica que vale ouro, você pode aplicar aí nessa próxima semana que está se iniciando, quero mostrar para vocês uma forma de pegar aí possíveis movimentos explosivos, tá? Entre eles até mesmo em contratendência ou em momentos de exaustão, é uma forma que o jogo ser muito simples, ela é porque ela é fácil de se observar, fácil de interpretar, né? Seus stops também é bem tranquilo de posicionar e dá bons resultados, tá? Direto ao ponto, quero mostrar para vocês um trade que dá para ser feito usando IFR. Esse IFR nada mais é do que uma forma de apresentar sobre compras e sobre vendas, assim como o estocástico lento. Vai mostrar para a gente momentos onde o preço está saturado, tá? A gente tem que imaginar o seguinte, né? Muitas pessoas falam que o que faz o preço uma tendência de alta, por exemplo, subir bastante, é porque tem muita compra acontecendo e não necessariamente. O que acontece sem, ah, obviamente está sem book, mercado fechado. O que que acontece? O mercado, a gente vai ter de um lado, comprador, do outro lado, os vendedores. Então o vendedor vai estar colocando a sua ordem de venda, vamos supor que seja a R$10,00. Enquanto o comprador está querendo pagar R$9,00. Se uma das partes não ceder, não vai ter negócio. Então vamos supor que o comprador esteja com um apetite maior, né? O comprador vai lá e compra a R$10,00. O preço subiu. E nisso, os vendedores vão percebendo que está tendo uma grande agressão na compra. Eles vão subindo suas ordens cada vez mais. Porque não adianta você ter só o comprador. Se não tiver o vendedor, não vai ter negócio, o preço não se desloca. Então vai acontecendo isso e isso até chega um momento onde o mercado fica exausto. Ele se cansa de fazer movimento de compra e dá aquela forte corrigida. E esse pode ser um momento muito explosivo. Você pode ter uma 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 rentabilidade com a operação muito grande, principalmente para quem opera opção, ou até mesmo na ação diretamente. E o IFR vai mostrar para a gente uma forma limpa também de observar esse movimento. Vamos lá para a dica, essa dica que vale ouro. Então você já pode deixar o seu joinha, já curte, compartilha, tá? Se tu não é inscrito, também já se inscrevam no canal. Eu acho que a dica de hoje, olha o horário que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ó. 11 da noite, vale sim o seu joinha. Então vamos lá, pessoal. O que que acontece? O que que eu vou buscar aqui? Esse fechamento vai ser eu vou buscar em Gap. Eu vou procurar momentos onde o mercado abriu em Gap e posso tomar riscos nesse ponto. O IFR estando sobre comprado ou sobre vendido, ele vai gerar esse tipo de trade. Vamos pegar aqui, vamos buscar exemplos na própria Vale 3. Vamos caçar aqui exemplos de momentos técnicos como esse. O mercado abriu guepado. Aqui temos um exemplo claro. A gente tinha um momento de tendência de baixa. Como vocês podem ver, o mercado vinha caindo. Fazendo sequências de candles negativos. e chegou em um determinado ponto onde ele abriu guepado, tá? O conceito desse operacional é o seguinte. Nós temos um candle fazendo seus movimentos de queda. Movimentos de queda. Eu imagino o seguinte. Aqui eu tenho vários dias seguidos de queda. Chega um momento que o mercado pode abrir guepado. Então o candle abre aqui embaixo. Quando e se esse candle começasse esse preço, começasse a deslocar para cima, subindo, eu vou observar se ele vai romper a mínima desse candle anterior. Então a partir do momento que ele começou a subir e ele rompeu a mínima do candle anterior, por exemplo, neste momento, ele rompe. O IFR me deu uma sobrevenda, dizendo que o mercado estava estressamente, estava exausto de vender, estava muito sobrevendido e ele me dá esse trade de correção na compra. Rompeu a mínima, eu tomo posição de compra, meu stop automaticamente vai ficar no rompimento da mínima do candle que eu comprei. Então o stop é fácil de se observar. Objetivos? Posso pegar aqui e projetar o meu risco duas vezes. 200% daqui em 77. Então é um belo movimento de alto para o vale. Seria um belo movimento de alto. Vamos lá pegar exemplos aqui válidos. Lembrar. Tenho vários dias de queda consecutivas. Esse candle aqui, chamou a atenção. Se você observar, ele abriu aqui embaixo. Só que o fechamento do dia anterior neste nível. Opa. Caramba. Isso. Nesse nível foi o fechamento do dia anterior. Quando o mercado começou a bater para cima, no rompimento da mínima do candle, está no rompimento da mínima do candle, a gente poderia tomar compras com o stop na perda da mínima. Com o stop na perda da mínima. Com isso, eu posso projetar meu risco. Comprimento da mínima. Ultrapassou os 200% da projeção. Ou até o 300%, quase 360% da projeção. Então é um trade onde pode trazer uma vantagem estatística gigantesca. Só que eu posso aprimorar essa funcionalidade. Eu posso trazer ou um trade mais arrojado ou um trade mais conservador. Só modificando parâmetros do próprio IFR. Eu posso fazer da seguinte forma. Tem o IFR que está programado com o período de 8. Tá? O tipo clássico. Período de 8. O período nativo, o período comum, é 14. O que quer dizer? Ele vai demorar mais a dar esses tipos de sinais. Ele vai ter uma demora maior para mostrar, né? Diferente do estocástico, o tradicional, quando ele está sobrecomprado acima de 70 e sobrevendido abaixo do 30. Uma forma da gente ter alguns parâmetros em questão. Eu posso inserir mais indicadores como esse. Então eu vou mais um IFR aqui no gráfico. Mais um. Ah, na verdade eu consigo até dois, né? Então dois IFRs. Eu posso fazer com o período de 9. ou um período de 14. Né? 8 ou 14. E um período menor ainda onde vai me trazer muitos sinais. Por exemplo, o período de 2. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou construindo né? Uma base. Vou construindo uma base. Eu vou começar a observar se quando o IFR menor ativou uma sobrevenda, se o IFR maior também ativou. se isso acontecer dentro do cenário que eu mostrei pra vocês, eu vou ter um trade mais assertivo. Né? Obviamente, quanto maior o período, menos sinais vão acontecer. Porém, né? Porém, teremos sinais mais assertivos. E isso acontece até mesmo na contra-tendência. Então se a gente for parar pra analisar, a gente vai identificar diversas vezes onde o preço soltou alguns gaps, né? Preço abriu um gap, o que andou foi e corrigiu perdendo o topo ou a mínima do que andou anterior. Né? Ativando aí o trade de venda. É uma forma muito fácil e é uma forma poderosíssima. Tá? Poderosíssima. Por que que eu digo poderosíssima? Você ficar posicionado três, quatro dias aí num ativo. Tá? Por exemplo, aqui mesmo. Ele abriu o gapado, não corrigiu nesse candle. Ó, vamos colocar aqui o contador de candles pra ficar mais fácil de visualizar. Contador de candles. Vamos lá. Então no candle 44, ele abriu o gapado, certo? E FR sobrecompradíssimo. Ele não devolveu o gap. O candle 45 também abriu o gapado. Observe aqui o sinal. Abriu aqui em cima. Quando começou a correção, ele perdeu a mínima, a máxima nesse candle. Ele ativou venda pelo IFR. E o mercado fez uma correção em um, dois, três, quatro, cinco, seis dias na máxima, né? Pega a máxima do movimento. Deixa eu só puxar aqui pro lado pra não atrapalhar. Máxima do movimento de uma queda de 14%. Dois dias, nove por cento de queda. Você teria um risco, tá? Um risco operacional de um real, seu stop loss. o ativo chegou a máxima dele ali a dar uma diferença de oito reais. Então, é uma forma poderosíssima de se operar movimentos contra a tendência. imagina, pessoal, o seguinte, não existe uma tendência linear sem correção. Eu quero dizer isso pra vocês. Como assim, Gustavo? Linear sem correção não deu pra entender nada. Vamos imaginar a própria Vale. Vamos pegar aqui exemplo, né? A própria Vale. Pegar de agosto de 2022 até janeiro de 2023. O ativo deu um salto violentíssimo. Onda um, onda dois, a baita, onda três aí, desproporcional, a gente pode até colocar assim. Uma forte tendência por meses. Só que teve momentos que ela buscou correção. Quando a gente aplica o indicador quando a gente aplica o indicador no gráfico, ele mostra pra gente que de fato o mercado estava saturado naquele momento. Fez a onda, deu sobre a compra. Ficou? Não ativou sobre a venda a ponto de valer a pena a compra pelo indicador. Mas de qualquer maneira, deu outra pancada aqui em cima, ativou outra sobre a venda. Então eu posso ir regulando, dou um duplo clique aqui, vou regulando o parâmetro dele. Por exemplo, posso trabalhar com parâmetro de seis períodos. Vai me dar um pouco mais de operação, posso correr o risco de um pouco mais de violinada também, porém, não é um período muito curto a ponto de dar diversos sinais aí a todo instante. Beleza? Então a dica que eu estou dando pra vocês, prestem atenção, vale ouro. Essa dica vale ouro. Se vocês quiserem saber mais sobre o IFR, a gente pode conversar sobre isso, fazer um vídeo exclusivo sobre o IFR, mas eu acho que essa dica, cara, essa dica vale o joia. Essa dica aqui vale o joinha. Outra coisa que você pode fazer pra melhorar a percepção é dar um clique com o botão direito, abre a propriedade de escala, grade fix, marca grid horizontal, seleciona o 30, coloquei a cor vermelha, selecionei o 70, coloquei a cor azul. Dou ok. está muito sobrecomprado aqui em cima, muito sobrevendido nos níveis de baixa. O mercado tende a corrigir. Por mais que tenha uma forte tendência, toda vez que faz o pullback é uma correção, porque chegou um ponto onde o mercado estava exausto e decidiu devolver um pouquinho, realizar, ou a pessoa que está na comproposta tomando aquele prejuízo, resolveu aumentar muito a mão naquele determinado tempo, dá uma diminuída no preço médio, aí aquela correçãozinha ele desalavanca de novo, o mercado volta a girar. Então, esse tipo de movimentação é muito comum. Beleza? Essa dica, pessoal, mais uma vez, vale ouro. Então, se tu não é inscrito, aproveita, a chance é que agora clica nesse botãozinho que está em destaque e já se inscreva. Outra coisa, pessoal, eu não posso deixar de falar, o nosso querido envelope para mercado, para operação em futuros, contratos, futuro. Então, o tipo de indicador ele vai te mostrar também algo parecido com sobre compra ou sobre venda, tá? Deixa eu só selecionar o que tem de indicador realmente nosso envelope e vou retirar aqui outros indicadores para não poluir. Você tem uma visão completa somente desse envelope. tirar também aqui o estocástico, beleza. Pessoal, mercado abrigo empado, foi dando sinais de possível correção, chegou nesse nível, isso foi hoje, tá hoje, sexta-feira, Agora eu tô gravando o vídeo na sexta. ou na sexta-feira tivemos esses trades. Vamos pegar aqui movimentos antes de fortes notícias, tá? Por exemplo, na própria quarta-feira, chegou na linha forte, a nossa zona quente de venda, deu sinais, o preço não aguentou dia seguinte, mas um teste escarrilhou, cadeira abaixo. Então, trades também contra a tendência. Lembrando que esse aqui é um indicador muito, muito forte pra ser utilizado na consolidação. Aquele momento onde você não tem uma tendência clara, ele brilha. A gente pode pegar aqui, por exemplo, esses momentos. Olha que forte correção, preço bem caindo, indicador dá o sinal da compra, leva o trade até o seu alto. Curto, rápido e objetivo. Tá? Top curto, ele acionou a compra nesse candle amarelo. Teus top aqui, 80 pontos. Do ponto de compra até o alvo foram 450. Tá bom? A gente vai apresentar esse indicador pra vocês formalmente. Vou te convidar pra participar depois de um evento bem interessante onde a gente explica de fato como funciona, né? E todos os produtos relacionados a isso. Mas eu vou segurar um pouquinho essa informação. Vou deixar você primeiro clicar aqui no like e depois a gente conversa mais sobre esse indicador. Beleza, pessoal? Bom, essa era a dica de hoje. Essa é a dica vale ouro. Fechado? Bom, pra quem não me conhece mais uma vez, eu sou o Gustavo e esse é o nosso querido canal Buscando a Meta. Até a próxima, pessoal. Forte abraço. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma